Esse fardo que gira em torno de 40 kg é de material com tripes de lavagem e já prensado pela empresa responsável pelo recolhimento. Assim, vai para a indústria. Pode ser transformado em embalagens como estas, mostradas pelo presidente da Áreas, a Associação dos Revendedores de Insumos do Sudoeste, Sidney Ziegler, de plástico branco, com o número 4, que comprova que é material reutilizado. Essa é a lógica reversa para não deixar esse material tóxico na natureza. Todos os anos, a entidade realiza o recolhimento através de uma empresa terceirizada. O recolhimento chega a 95% de todo o material vendido. Mas um problema preocupa os produtores. Tem ingredientes que colam no plástico e não saem com a tripes de lavagem. Um produto que tem uma composição de um teor de óleo muito forte e que isso fica incrustado na parede da embalagem. Essa embalagem, por mais que haja um esforço do produtor de lavar e faça três ou quatro ou mais lavagens, ela vai permanecer com aquela borra ao redor porque o produto fica impregnado. Então, essas embalagens, elas estão sendo passíveis de multa. O produtor está sendo, quando ele vai devolver essa embalagem, ele está sendo notificado e multado por crime ambiental porque ele devolveu essa embalagem em desacordo com a norma. O presidente da Áreas, com apoio de outras lideranças, já buscou reverter a situação. Nossa briga, entre aspas, lá na Assembleia Legislativa de Curitiba, é que haja uma anistia dessas multas porque o produtor teve um esforço de lavagem, ele fez a tripes de lavagem, mas a embalagem não limpou. Então, o que a gente está pleiteando é que ele não seja responsabilizado por crime ambiental, que isso gera, em primeiro momento, uma multa por crime ambiental que não é barata, ela começa com cinco mil reais e depois ainda ele vai ter que responder na promotoria pública perdendo a primariedade, quer dizer, ele vai ser enquadrado por um crime ambiental por estar devolvendo uma embalagem. Medidas devem ser tomadas pelas autoridades. Ficou acordado lá que a parte do jurídico, do IAT, juntamente com o jurídico da Assembleia e mais a parte da legislação, o pessoal que faz a legislação do governo do Estado, encontrar um caminho legal para se anistiar essas multas. Em que pese o problema com as multas, Ziger lembra que em fevereiro volta o calendário de recolhimento das embalagens. Em fevereiro começamos a coletar, Pato Branco vai ser um dos primeiros municípios já do ano novo a ser coletado e a gente quer motivar o produtor a entregar. A gente não quer multa, a Arias não é ela que multa, não tem comissão sobre as multas e a gente quer que o produtor faça a tríplice lavagem, porque com certeza se ele chegar com uma embalagem lá no caminhão no dia da coleta e mostrar que houve um esforço de fazer a tríplice lavagem, ele não vai ser multado.